Olá, eu sou o psicólogo Wellington e hoje irei tratar de um assunto muito sério, o suicídio. Quando tratamos de suicídio, não é exagero dizer que estamos falando de uma epidemia mundial. Conforme dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde, por ano, 800 mil pessoas cometem suicídio em alguma parte do mundo. Isso mesmo, quase um milhão. É como se há quatro segundos uma pessoa colocasse fim na sua própria vida. Portanto, preste bastante atenção no que vamos conversar hoje. A prevenção pode salvar uma vida. O comportamento suicida sempre traz algumas questões. Haveria uma parte biológica, uma espécie de propensão para certos atos suicidas? Na busca por respostas a estas questões, precisamos considerar o trabalho de vários clínicos e pesquisadores sobre o assunto. Estudos de associação genética sugerem que alguns genes poderiam estar associados ao comportamento suicida. E segundo esses estudiosos, o modelo de entendimento da suscetibilidade ao suicídio inclui a participação de uma propensão biológica movida por essa parte genética, sim. Porém, essa parte biológica precisa ser combinada a fatores psicológicos e ambientais. Sendo assim, o que vai determinar o comportamento suicida é o ambiente, os fatores e os fatos ocorridos durante a história de vida da pessoa. Ou seja, é possível prevenir, é possível ajudar. E é sempre importante afirmar que o objetivo de um suicídio pode não ser a morte em si, mas cessar a consciência com a finalidade de suprimir um sofrimento, uma dor profunda sentida como insuportável e interminável. Mas como identificar o comportamento suicida? A verdade é que a gente nunca sabe se está perto de uma pessoa que pensou ou pensa em suicídio. Por isso, o nosso objetivo hoje é conversar sobre alguns comportamentos que as pessoas normalmente apresentam quando estão pensando em tirar a própria vida. Um suicídio pode acontecer por impulso num ato impensado ou pode estar relacionado ao momento de perturbação mental. Mas, na maioria das vezes, acontece por um contínuo que vai desde as ideias de suicídio, passando por ameaças, gestos, planejamento e tentativas de suicídio até chegar ao suicídio final. Por isso, é possível identificar alguns comportamentos e ajudar essas pessoas antes que a tentativa ou um ato ocorra. E quais são estes comportamentos? Eu vou citar alguns. Primeiro, a pessoa que está pensando em cometer suicídio normalmente fala sobre isso. Existe um mito de que a pessoa que vai cometer suicídio não fala sobre, só faz. Essa é uma das maiores invalidações que existem. Estatisticamente, uma pessoa que fala sobre cometer suicídio tem até 35 vezes mais chances de se matar do que a pessoa que não fala. Por isso, é importante você ouvir as pessoas em volta de você, pois elas poderão sinalizar dizendo alguma coisa de forma direta ou indireta. Portanto, preste atenção em frases como, por exemplo, Ah, eu não faço falta mesmo, eu sou um fardo, eu não deveria existir, pois elas podem estar querendo dizer alguma coisa. Outro comportamento comum é a desconexão e a perda de interesse pelas coisas. É comum a pessoa que pensa em cometer suicídio se desconectar da família, dos amigos e perder o interesse pelas coisas. Aliás, esse é o sinal de depressão mais fácil de perceber numa pessoa com comportamento suicida. Observe se nas últimas semanas a pessoa parou de se comunicar, de fazer as coisas que fazia antes, se ela está ficando mais isolada, mais fechada nas coisas dela, no quarto dela, na mente dela. Não busca nada, não oferece nada, não troca ideias, não troca informações com as outras pessoas. Esse é um comportamento muito comum em quem está pensando ou pensa em cometer um suicídio. Outro comportamento é entrar no modo despedida. Quando a pessoa está decidida, ela pode ter atitudes de despedida. Ela pode escrever cartas e entregar essas cartas para alguém. Ela pode marcar reencontros com pessoas de antigamente com a intenção de reviver as boas memórias e dar um tchau para aquelas pessoas. Ela pode começar a mexer em algumas coisas antigas, como se estivesse encaixotando as coisas antes de ir embora, sabe? Ela começa a dar os seus pertences, principalmente aqueles de valor sentimental, como se quisesse deixar uma lembrança e se despedir. Outro comportamento é o descaso com aparência, que é outra característica da depressão. A pessoa passa a não se importar com o que acontece fora dela e vai desistindo de tudo e desiste até da aparência. A autoestima vai ficando cada vez mais baixa e a pessoa passa a não se importar com a visão do outro e vai ficando cada vez mais descuidada com ela mesma. Não liga para roupas, não liga para se arrumar, não faz a barba se for homem, não corta o cabelo, não faz as unhas. Esse comportamento é muito importante de ser também observado. Observe também se a pessoa não passa a se colocar em situações de perigo. A pessoa passa a ficar mais distraída, mais descuidada consigo mesma, aparentemente. E acidentes domésticos passam a acontecer com mais frequências. Às vezes até acidentes na rua ela cai, quase acontece alguma coisa. É como se perdesse o senso de proteção e defesa pela própria vida. Temos ainda o comportamento da apatia. A pessoa fica apática e não consegue responder a notícias de modo geral, sejam notícias boas ou notícias ruins. A visão de que nada mais faz sentido na vida, sabe? E ela não é capaz mais de se alegrar. Nada consegue alegrar essa pessoa. É como se ela tivesse anestesiada. E eu não poderia deixar de falar da automutilação. A automutilação se manifesta através de cortes, lesões intencionais do próprio corpo. E está ligada a diversos fatores, porém os principais são a frustração e a depressão. E mesmo que pareça estranho, a automutilação é uma prática que visa aliviar o sofrimento emocional através de uma dor física. E é utilizada muitas vezes como forma de chamar a atenção, de pedir ajuda das pessoas em volta. Ignorar isso pode fazer com que a pessoa tome atitudes mais extremas, mais extremas, chegando a tentativas e até mesmo ao suicídio. Embora seja muito comum entre jovens e adolescentes, a automutilação também pode acontecer, inclusive com adultos. Enfim, esses são alguns dos comportamentos observados em pessoas com ideação suicida. Porém, eu quero deixar claro que esses comportamentos isolados não determinam que uma pessoa irá cometer o suicídio. Na psicologia e nas ciências humanas não existe um determinismo. Esses são comportamentos que costumam estar presentes na maioria dos casos. E a combinação e a intensidade deles é que podem indicar o grau de risco que uma pessoa está correndo. Então, como ajudar uma pessoa que está passando por isso? Primeiro, observe com atenção esses comportamentos que acabamos de falar. Veja se eles estão presentes na rotina da pessoa. Veja se há combinação entre eles e se ocorrem com frequência. Fique atento às falas, aos gestos da pessoa que você está preocupado. Se for um jovem ou adolescente, observe as postagens que ele faz nas redes sociais, as músicas que ele ouve, as mudanças de comportamentos. Antes era um jovem alegre, agora vive mais fechado, trancado no quarto. Alguns começam a fazer postagens estranhas na internet, a pesquisar sobre assuntos relacionados à morte, a suicídio. Observe se ele está utilizando roupas um pouco mais longas, mesmo em períodos mais quentes. Pois tudo isso pode significar que ele está escondendo marcas de cortes no próprio corpo. E isso é uma indicação de que algo está acontecendo ali. A segunda maneira de ajudar é a escuta empática. Ouça com atenção. Mesmo que aquilo não faça sentido para você, ouça com empatia. Não foque em você, foque na pessoa. Ouça sem julgamentos. Ao invés de tentar convencer a pessoa, apenas ouça a pessoa e deixa ela falar. Deixa ela expor os pensamentos. Deixa ela expor a sua angústia. Só em ouvi-la, ela pode estabelecer um vínculo de confiança com você. E você poderá ajudá-la e procurar outras soluções juntamente com ela. A ouvir essa pessoa, esteja isento de qualquer tipo de raiva, de cobrança, de indignação sobre o que ela pode estar pretendendo fazer. Tudo que essa pessoa não precisa é de má expressão. Então, falar que ela está sendo injusta, que ela está sendo covarde, que isso é um pecado, não irá ajudar em nada tirar aquela pessoa da situação na qual ela se encontra. A última coisa que essa pessoa precisa é de alguém condenando ou julgando ela. Ela já faz isso com ela mesma. Lembre-se que ela já está com a autoestima muito baixa. E ouvir certas coisas pode piorar ainda mais a situação. O objetivo da escuta empática é criar um vínculo, um elo de proteção entre você e a pessoa que está sofrendo. Outra maneira de ajudar é perguntar. Não tenha medo de perguntar sobre o que está acontecendo. Perguntar não vai incentivar mais a pessoa. Os motivos dela são outros. Você, como um familiar, como um amigo, precisa perguntar sobre o que está acontecendo naquele momento. Ou seja, você senta com a pessoa e diz, eu tenho percebido sinais que têm me deixado preocupado com você. Pode ser só uma bobagem na minha cabeça, mas eu preciso falar para você. Para mim, parece que você está pensando em suicídio ou algo assim. Isso que eu estou pensando faz sentido para você? Pergunte assim, de maneira direta. E assim, se você se mostrar aberto e uma pessoa de confiança, é muito provável que essa pessoa também se abra com você e aceite a sua ajuda. E uma coisa que eu não posso deixar de falar. Informe a ela sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida. São voluntários treinados para fornecer orientação, conforto, apoio emocional a pessoas com ideação suicida, a familiares que não sabem como lidar com essa situação. É só ligar para o número 188. Esse é o número do CVV, 188. É uma ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil. Informe sobre isso. Oriente, incentive a que ela tenha um plano de crise e possa ligar para você ou para o CVV no momento de maior tensão. E é claro, oriente a pessoa a procurar uma ajuda profissional. Um médico, psiquiatra ou um psicólogo ou alguma clínica especializada que possa prover algum tipo de auxílio e iniciar um tratamento com aquela pessoa. Nós, do Com Você Psicologia, realizamos atendimentos online a pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Basta entrar no nosso site que está aqui na descrição e marcar hoje mesmo a sua consulta e nós ajudaremos você. Você pode ajudar também compartilhando esse vídeo para que mais pessoas sejam informadas sobre esse importante assunto. No nosso canal no YouTube, nós temos vários vídeos falando sobre depressão, orientando a como ajudar uma pessoa, a como observar alguns comportamentos. Ao longo do mês de setembro, estaremos participando desta campanha mundial, também compartilhando informações que possam ajudar você a lidar com essa situação tão difícil. Suicídio não tem volta, portanto, não ignore. L metals, B, A T, B, A T, O, M, G, A T